Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Graça e paz está no ar o programa Pai Eterno Bom dia para você que veio participar com a gente E que acompanha notícias de fé e devoção a partir de agora Olha, hoje a entrevista vai falar sobre Nossa Senhora de um jeito singular Com um dogma muito especial instituído em 1854 em nossa igreja pelo Papa Pio IX Já já a gente traz mais informações para você Mas olha, para começar já no clima de preparação para o Natal Tem a solidariedade em ação Um asilo recebeu a visita de um grupo de jovens Para um momento muito especial Acompanhe aí na reportagem Um encontro de gerações Um grupo de jovens visitando um grupo de idosos Foi assim em um asilo da cidade de Inumas, no interior de Goiás A gente está começando agora, a gente quer levantar o lar Porque eles precisam cada dia mais do apoio das pessoas, da comunidade A gente está precisando muito Então assim, todas as pessoas que estão aqui dentro têm uma história para contar E com elas a gente aprende muito mais do que a gente mesmo poderia achar que a gente sabe Não sabe Cada dia que você conversa com um idoso é um descobrimento maior que você tem Músicas, danças, brincadeiras, jogos e muito mais Foi uma tarde agradável tanto para os idosos como para os jovens que participaram da ação Foi com a graça de Deus, Nossa Senhora, que a gente pôde vir para cá Porque as outras entidades e tal, eles estavam realmente precisando Mas aqui tem um pouquinho de carência a mais A gente notou que aqui realmente era um lugar que a gente precisava um pouquinho mais de amor Um pouquinho mais de carinho de cada servo para vir para cá para trazer para os idosos A Silvia aproveitou a oportunidade e o público para fazer o que mais gosta Cantar Bom, e além da Silvia que você acabou de ver aí cantando Aqui também no Lar do Ocilar tem outros artistas como a Dona Iracema Que é pintora Dona Iracema Sim, sou pintora Como é que a senhora aprendeu essa arte? O que a senhora sente quando está praticando? Eu fiz um curso de Belas Artes em São Paulo e quando eu estou pintando eu sinto realização Então, e hoje recebendo esses jovens aqui Como é que está sendo esse momento de alegria no Lar do Ocilar para a senhora? Quanta gente, quanta gente é agradável, gostoso, muda a rotina Para os jovens um momento de aprendizado É preciso saber a hora de falar e a hora de ouvir No bate-papo com os idosos, muita emoção e a troca de experiências Um aprendizado que só quem viveu muito pode ensinar Para mim é uma grande alegria fazer parte desse grupo Porque o que a gente faz é muito pouco Porque o que a gente recebeu de Deus a gente quer dar um pouquinho também Para as mulheres, maquiagem, para os homens prosa e um pouco de música também Os idosos receberam kits de higiene pessoal E a instituição onde eles moram a doação de material de limpeza, leite e muito mais Então a gente conseguiu material de limpeza no total A gente, o supermercado, a gente conseguiu material de limpeza A gente conseguiu também doações de pães De uma panificadora realmente goiana Então acho que foi um grupo Tanto familiar, tanto parceiros Foi tudo uma reunião que a gente conseguiu muitas coisas para eles Olha só, aqui no Lar do Ocilar tem a Miss Empatia Que tem até faixa E é a dona Bárbara Dona Bárbara, a senhora está feliz hoje de receber esse tanto de jovem aqui? Muito feliz Me dá vontade, eu estou segurando para não chorar Porque eu sou muito mole Quando tem um evento assim Quando eu vejo, eu estou chorando E hoje eu estou segurando A idade não deve ser determinada pelos anos vividos Mas pelo estado de espírito de cada ser A alegria contagia e os anos vividos ensinam No encontro entre gerações, há uma troca de gentilezas Os jovens com a plenitude de toda uma vida E os idosos com o aprendizado das experiências vividas Todos ganham de algum jeito Você tem dúvidas sobre a construção da nova Casa do Pai? A gente esclarece para você aqui no programa Pai Eterno Com a ajuda de gente que entende do assunto Os devotos enviaram perguntas pelo Facebook oficial do Padre Robson de Oliveira E algumas delas nós vamos ver a partir de hoje Olá a você, acompanhando o programa Pai Eterno Estamos aqui na obra da nova Casa do Pai Ali ao fundo, homens trabalhando E a partir de hoje, vamos começar uma sequência de cinco episódios Aonde vamos falar com o engenheiro Marcos Vinícius Encaminhar perguntas que vocês mandaram através do Facebook do Padre Robson de Oliveira E a primeira pergunta de devoto é da Rosa Melo De Cataguases, Minas Gerais Pelo que vimos na maquete, por sinal muito bonita A estrutura que vai sustentar os sinos é bem alta Esta é a parte que me fascina O som dos sinos Eu me acostumei a sair de casa Para ir à Santa Missa aqui na minha cidade Quando o sino toca a segunda vez às seis e meia da manhã Por isso ela pergunta Marcos, qual é o alcance do som desse sino E se ele é o maior do mundo? Então, o Rosa Melo, ele é o maior do mundo em fabricação E quanto ao alcance do sino É previsto que ele seja ouvido de toda a trindade Até um raio de aproximadamente 20 quilômetros também É claro, a depender das condições de relevo As condições atmosféricas, demais ruídos que possam ser ouvidos e tudo mais E construções também que estão ao redor Isso tudo pode influenciar na propagação do som Você falou que é o maior do mundo Qual é o peso? Só o sino, isoladamente, ele pesa cerca de 50 toneladas Com as estruturas auxiliares, badalo, estrutura de suporte Chega a aproximadamente 80 toneladas Ok, obrigado Obrigado a você, Rosa, que mandou a mensagem Amanhã voltaremos para mais perguntas de devotos Aqui no programa Pai é Terra Sou operário do Pai Eterno Coloco a minha fé em ação Eu vou fazer a minha parte Pra avançar a construção Só depende de nós Estender as mãos ao Pai Estender as mãos ao Pai Juntos em amor fraterno Operários do Pai Eterno A gente continua com o programa Pai Eterno desta segunda-feira Obrigada a você que permanece conosco Imaculada Conceição Esse é um dos títulos pelos quais Maria, a mãe de Jesus, é conhecida em todo o mundo E nós vamos falar sobre esse dogma que é tão especial E apresenta Maria sob a graça do Pai Eterno Mais detalhes a partir de agora no Bate-Papo da Semana Olá a você, mais uma vez ligado no programa Pai Eterno Hoje no quadro Entrevista Estamos aqui com o Padre Braulio Para falar sobre a festa da Imaculada Conceição Padre, desde já, muito obrigado por participar mais uma vez desse quadro Eu queria que o senhor falasse sobre quando foi instituído o dogma de Imaculada Conceição, Padre Então, Pedro, eu que agradeço e agradeço também a você que está nos acompanhando O dogma realmente foi instituído na metade do século XIX pelo Papa Pio IX em 1854 Qual é o significado puro, verdadeiro, desse título de Imaculada Conceição? Então, esse título possui um caráter especialíssimo na obra da salvação A igreja definiu esse dogma a partir de uma devoção que já acontecia há vários séculos Para mostrar que Nossa Senhora foi preservada de toda mancha de pecado E isso aconteceu já no ventre de sua mãe Santa Ana, a avó de Nosso Senhor Jesus Cristo E isso nos inspira também a perceber que ela foi, desde toda a eternidade, preparada para receber o próprio Salvador do mundo em seu ventre Então, para receber aquele que não pecou e que nunca teve pecado Também era preciso ter um ventre puro, imaculado, sem pecado Dentro disso, Padre, existe alguma passagem bíblica que o senhor pode citar que fica clara essa demonstração? Sim, existe, Pedro, uma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 1 Quando Nossa Senhora recebe o anúncio do anjo Gabriel, dizendo que ela seria a mãe do Salvador E ali, já com o título mais belo dado pelo próprio Deus na pessoa do anjo, ela é chamada de cheia de graça Qual a reflexão o senhor orientaria para os fiéis, para os devotos, para os telespectadores, para que eles pudessem fazer nesse momento? Então, primeiramente, seria uma sugestão, que é, na verdade, um ensinamento De que você tenha mais fé nesta verdade proclamada pela igreja Os dogmas, eles são a forma como a igreja conceitua, define aquilo que nós acreditamos A outra mensagem, Pedro, seria uma mensagem devocional E essa devoção que nós aconselhamos é mais no sentido ainda de pensar sobre esse dogma Meditar sobre ele, ou seja, não é algo meramente emocional, mas também racional E imitar essa virtude de Nossa Senhora Esse privilégio que ela teve e que nos inspira também a termos Padre, muito obrigado por essas explicações E desde já, com aperto de mão, quero te desejar um ótimo Natal e um feliz 2018 Tá bom, pra você também, obrigado pela gentileza de me convidar Um feliz Natal pra todos, pra todas as nossas famílias E que a Imaculada Conceição nos inspire a viver a nossa fé Amanhã a gente volta com mais devoção para todo o Brasil Nós esperamos você nesta comunhão de irmãos Não se esqueça de segunda a sexta, tem programa Pai Eterno Repleto de novidades e reportagens especiais Fique com Deus e que a sua semana seja muito abençoada Um abração, tchau! 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 Tchau!